Levar informações sobre lazer, manifestações culturais e dar apoio à comunidade. Esta é a função de uma rádio comunitária. E agora mais 60 municípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão poder contar com este tipo de serviço. É que foi aberto um novo processo de seleção. Você está comigo, Elza Nascimento, no comando até as 16 horas. Afinal de contas, a tarde é de vocês. Você pode ligar, pode participar. Elza é locutora voluntária em uma rádio comunitária no recanto das Emas, que fica a cerca de 25 quilômetros de Brasília. É aqui que ela atende os pedidos de música, ouve reclamações e sugestões da comunidade e repassa informações. A importância da rádio comunitária é a comunicação realmente com a comunidade. Aqui nós somos realmente a voz do povo. O povo vem e o povo se expressa aqui na nossa rádio. As rádios comunitárias recebem habilitação para funcionar por meio do Ministério das Comunicações. No Brasil, já são 4.449 emissoras autorizadas. Elas devem atuar num raio de até 1 quilômetro de diâmetro, com potência limitada de 25 watts. Uma outra exigência. Não podem ter fins lucrativos. A função? Dar vez e voz à comunidade, por meio de uma programação que atenda a todos. Entre 2012 e 2013, o Brasil espera implantar rádios comunitárias em 1.425 municípios. Para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o processo de seleção já está aberto e segue até o dia 27 de dezembro. Ao todo, serão 60 novas rádios. A inscrição pode ser feita por via postal ou no protocolo do edifício-sede do Ministério das Comunicações, em Brasília. O presidente da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária do Distrito Federal e em torno, acredita que para falar abertamente com o público, a rádio comunitária tem que ter o perfil do local onde ela está instalada. A gente busca, corre atrás e tal. Não achou essa semana, amanhã tem como rodar, procurar essa música sua e tal. O importante é a gente atender a comunidade. A rádio comunitária tem essa característica de realmente estar em um área de ligação com a comunidade, em rádio, em comunicação em si, junto. É isso que nós defendemos aqui. Para mais informações sobre como participar do processo de seleção das novas rádios comunitárias, basta acessar o site que aparece na tela.